Já passam de 10 dias que o Corpo de Bombeiros de Pato Branco enfrenta um problema com sua comunicação. 193, número para urgências e emergências, está sem funcionamento. Tenente Mozart, comandante da sessão de bombeiros na região de Pato Branco, explica como o problema iniciou. Há 16 dias atrás, nós tivemos aqui uma operação da Copel, nos postos aqui do entorno do quartel. E parou de funcionar o telefone 193. Imediatamente abrimos um chamado para manutenção com a operadora Oi e interpelamos os técnicos da Copel que faziam essa retirada dos cabos aqui do entorno do quartel. O que se apurou junto a esses técnicos é que as fiações da operadora estariam irregulares. Então, de acordo com eles, estariam removendo qualquer tipo de fiação irregular no entorno do quartel. Na tentativa de resolver o problema, o 13º grupamento de bombeiros entrou em contato com a companhia telefônica. É tentado com a Oi várias vezes, contato para manutenção, reestabelecimento dessas linhas. Eles têm um contrato com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Foi também essa informação que nós fizemos via cadeia de comando, já chegou a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Acionamos também o Ministério Público, foi informado. A Procuradoria do Estado, porém até o momento continuamos sem 193. Aqui é o Centro de Operações Bombeiro Militar, o chamado COBOM, onde as chamadas são realizadas. Infelizmente, o 193 está inoperante. Para quem liga, até chama, mas ninguém atende. Até porque o cabo não chega até na base do Corpo de Bombeiros. Tenente Mozart faz o alerta e passa as informações de quem precisa acionar o Corpo de Bombeiros. De que maneira, que decisão tomar neste momento de necessidade. Nós divulgamos pelas nossas redes sociais, também estamos solicitando apoio da imprensa, a divulgar o telefone comercial do quartel, o 3272-3000, para acionamento do Corpo de Bombeiros. Essa é a alternativa que a gente tem no momento. Não é o ideal, no momento da emergência as pessoas têm os números ali de 193, e para os outros órgãos, os números ali com três dígitos, né? É o mais usual, é o mais indicado, né? Mas, para o momento, é o que é possível fazer. O telefone 3272-3000 também é o WhatsApp. A ferramenta fica disponível para o cidadão. Além disso, o tenente reforça que até que o número oficial não volte a funcionar corretamente, a população poderá utilizar-se de outros meios, como, por exemplo, acionar o SAMU. O SAMU tem um atendimento regionalizado, né? Via 192, eles conseguem nos repassar a ocorrência. No momento da emergência, né? Nós vamos fazer o que for possível, né? Para atender a população. Sem previsão? Sem previsão. Bom, inicialmente, a operadora tinha passado que no dia 17, restabeleceria, porém, já faz bastante tempo, não tivemos retorno. Para nós, no dia 17, já seria uma resposta tardia, né? Estaríamos ali desde o dia 5, com essa situação, né? Porém, no momento, agora, sem nenhuma previsão. Obrigado.